Pessoal me desculpei o áudio por causa que o meu fone está muito, muito ruim Quando eu comprar outro, o som vai ficar melhor Pessoal, estão aqui no meu canal, porque só no meu canal não Só ser dois vídeos, então você não dá pra seguir e tudo será básico de ter um canal Então pessoal, peço que vocês se inscrevam aí, pessoal Pessoal, por favor, entram todos os vídeos Olha, gente, que eu não sabe? Dê um joinha, deixa um favorito Vai precisar o que você faz Então é pessoal Eu vou te mostrar como baixar Minecraft Porque tá naquela linha como baixar Minecraft Você vem aqui no logo Vou deixar na descrição do vídeo, tá pessoal E você clica em baixar Mas eu não vou baixar porque eu já tenho avião É muito, muito, muito rápido Pessoal, eu vou deixar na descrição do vídeo Você vem aqui, olha O meu pai de trabalho Como ele só faz trabalho Deixa eu abrir aí Ok, ok Olha só Que pessoal Rapidinho, só apertar play Aqui Depois das cidades eu vou mostrar Vou colocar na mão E aqui Eu comprei Pessoal, aí Lançou Pronto, só jogar BEM BASIC Falei que era Rapidex 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 O topso O topso aqui Depois eu vou ensinar como botar Ice Skin Ice Skin O topso Eu também vou tirar Põe ai Aqui Aqui você pode mudar Sua versão Mas eu recomendo deixar uma versão aqui O que for para dar você deixa aqui A versão aqui 1.2.5 1.2.5 Você tem que salvar Podem Podem salvar alterações Pronto Pronto Pessoal Pessoal Nosso vídeo vai ficar por aqui Espero que tenham gostado E vou Vou ensinar como baixar Craftlanger mais um pouco para frente E como Como Tirar Tchau Fui Fui Fui